Música Parabéns Alexia, chegou seu dia Gente, hoje é dia 15 de abril, quarta-feira e é aniversário da Alexia Parabéns Alexia, saúde, alegria, amor, paz, muitas felicidades, feliz aniversário Vamos lá, nossa primeira atividade hoje vai ser no livro de língua portuguesa Páginas 69 e 70 Na página 69, vocês devem colar ou fazer algum desenho sobre a história do valente soldado de chumbo Lá no livro também está sugerindo que vocês façam uma dobradura de um barquinho Se quiserem, podem fazer, tá bom? Colar, enfeitar lá, bem legal Depois, olha, você imaginaria que a história tivesse esse final? Vocês lembram da história que eu contei, gente? Vocês imaginariam que ela teria esse final? Eu já conhecia essa história, mas a primeira vez que eu li, eu não imaginava Então agora é a chance de vocês, vocês serão os autores Crie um novo final para ela E assim nós vamos terminar a nossa apostila de língua portuguesa, ok? Aí nós vamos pegar a apostila de ciências Na página 121, temos o desafio final Os humanos vêm desenvolvendo ações prejudiciais ao meio ambiente Desmata, queima, diminui o habitat dos animais e assim destrói a natureza O que você faria para proteger a natureza? Represente as suas ideias Você pode fazer um desenho, uma colagem Representando quais ideias você tem para proteger a natureza, ok? Depois nós vamos ter a lição de casa Também será na apostila de ciências, na página 126 E depois vocês vão fazer uma página, uma folha do caderno de caligrafia, ok? Gente, está acabando o conteúdo de vocês, como eu falei no vídeo de ontem, né? Nós estamos prestes a terminar a apostila de ciências Já terminamos língua portuguesa, matemática e geografia Próxima aulinha nós vamos terminar a história, ok? Lembrando que sexta-feira vocês vão entregar os livros para que eu corrija, tá bom? E os cadernos vocês não vão entregar Eu continuo com vocês Vocês tirem as fotinhos e vão mandando para eu poder corrigir E também para eu poder contar com a atividade e presença de vocês, ok? Até amanhã, gente! Tchau, gente!